Música Música Só quando eu chegar ao porto, a viagem fim dará E as grandes tempestades não irei mais enfrentar Pois o fim já é chegado, logo irei descansar E no paraíso santo eu vou conseguir chegar Vai barquinho navegando sobre o mar No paraíso celeste brevemente chegarás Música Jesus disse, sei tu as obras que diante de ti está Música Uma porta aberta, jamais ninguém fechará Irmãos, sejamos prudentes, assuma a palavra zela Para que ele nos possa sempre abençoar Tenho sem demora e não hei de tardar Conserva o que tens, a tua coroa ninguém a tomar Música Porque tu tens guardado a palavra da perseverança Eu te guardarei na hora da tripulação Ainda te darei o reino por herança E na vida futura a eterna salvação Música E todo o que vencer O meu Pai assentará Música E no livro da vida Seu nome escreverá Irá viver com o Senhor Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém O paraíso celeste Para sempre amém Veio sem demora E não hei de tardar E não hei de tardar Conserva o que tens, a tua coroa ninguém a tomar Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Volta, volta ao desviado, Cristo está a te chamar. Ele não foi o culpado, veio você se desviar. Vem enquanto ainda é tempo, Cristo quer te perdoar. Tu abandonaste a Cristo para o mundo ir provar. Vem buscar de alguma coisa para a alma saciar. No mundo não encontrastes o que fostes procurar. Mas se tu voltar a Cristo, a paz tu encontrarás. Ele está de braço aberto, esperando tu voltar. Sua alma tem chorado por você se desviar. Ele hoje te perdoa e salvou tu estarás. Se partires hoje mesmo, lá no céu tu entrarás. Volta, volta ao desviado, Cristo está a te chamar. Ele não foi o culpado de você se desviar. Vem enquanto ainda é tempo, Cristo quer te perdoar. Vem enquanto ainda é tempo, Cristo quer te perdoar. Vem enquanto ainda é tempo, Cristo quer te perdoar. Não, 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 não... Existia em uma cidade, um cego por nome de Bartimeu. Aceitava a beira do caminho Para ganhar o alimento seu Todos que por ele ali bastava Estendia logo sua mão E pedia que lhe ajudasse E tivesse dele compaixão Todos os dias alguém o levava O pobre cego para mendigar Pois não tinha quem lhe ajudasse Ele não podia trabalhar Mas alguém ao cego lhe falara Que Jesus ali ia passar Se você suplicasse ao mestre Talvez poderia lhe curar Eu o cego ali esperava O dia que Jesus vou lhe passar Pois se visse o seu sofrimento Certo que iria lhe curar É assim aconteceu um dia Que Jesus no caminho passou Houve ali uma grande alegria Quando o cego Jesus o curou Houve ali uma grande alegria Quando o cego Jesus o curou Houve ali uma grande alegria Quando o cego Jesus o curou Houve ali uma grande alegria Quando o cego Jesus o curou Na longa jornada que eu vou seguindo Na longa jornada que eu vou seguindo Eu vou passar E o inimigo quer me impedir Cristo Pai me dá graça Para eu não desistir Oh meu Senhor Venha me ajudar Para que o seu porro Na minha boca não possa cessar Muitos não resistem As tribulações Que tem desistido De suas missões Mas teu confiante Não desistirei E ao fim da jornada Leve eu chegarei Oh meu Senhor Venha me ajudar Para que o seu porro Na minha boca não possa cessar Na minha boca não possa cessar A minha boca não possa cessar Então diz assim E ao fim da jornada A minha boca não possa cessar E ao fim da jornada E ao fim da jornada A sua porro Na minha boca não possa cessar Hoje Deus tem entregado a você querido irmão, este dom maravilhoso está em tuas mãos. Não foi homem que o Deus, mas se o Deus salvador, hará queira a sua obra, tu trabalhes com amor. Vai, obreiro, vai, a semente semear, vai enquanto é fria, pois da noite vai chegar. Olhas bem para os campos, e que preparado está, falta somente a semente, para tu ir semear. Ela está em tuas mãos, e não deves demorar, hoje o Senhor te manda, ir ao campo trabalhar. O Senhor está mandando, os nobreiros trabalham. Amém. A seara é muito grande, e a colheita vai chegar. Não é tempo de dormir, diz, é tempo de despertar. Os prontos estão maduros, e Jesus manda sem par. Vai, obreiro, vai, a semente semear. Vai, obreiro, vai, a semente semear. Desordem no Paraná Desordem no Paraná Desordem no Paraná Até o dia que Noé na arca entrou No dilúvio não quiseram acreditar Mas a chupola do alto Deus mandou E o povo começaram a aclamar Deus não deu ouvido o povo aclamar Nem a eles concedeu mais um perdão Pois já era tarde para se salvar E o grande fim de toda criação Venha depressa Venha para a arca entrar Venha depressa Pois a arca Deus em breve fechará Meu amigo, se tu queres se salvar Venha logo, pois ainda há perdão Pois a arca brevemente vai fechar E você não terá mais salvação Venha depressa Venha para a arca entrar Venha depressa Pois a arca Deus em breve fechará Pois a arca Deus em breve fechará Pois a arca Deus em breve fechará Oh Deus não se afaste de mim Em todos os momentos que eu viver Oh Deus não se afaste de mim Em todos os momentos que eu viver Guarda a arca Deus em breve fechará Guarda, Senhor, os meus passos Para nos teus caminhos eu permanecer Ensina-me as tuas veredas Para constantemente eu nela andar Segura-me em tuas mãos Para os meus pés Nunca vacilar Nunca vacilar Só tu que és no meu caminho Em todos os espinhos tirastes pra mim Ficou tudo mais excelente Ficou tudo mais excelente Pois eu como crente sinto assim Não tive no mundo inteiro Um companheiro igual a Jesus Quando comigo encontrou Ele disse Eu sou o caminho e a luz Segui então este caminho E dele jamais irei desviar Este caminho é Jesus E ao seu deduz Ele vai me levar Cristo meu amigo sincero Com Ele eu quero sempre andar Sei que vai me conduzir Até o porvir Eu poder chegar Sei que vai me conduzir Até o porvir Eu poder chegar Sei que vai me dar deliver E pon na canição Sei que vai me levitar Semata Breve virá das alturas, Jesus o Filho de Deus, virá com poder e glória, busca os remidos seus, glórias a Deus, glórias a Deus, breve iremos para os céus. Dizem que está demorando para esse dia chegar, mas eu estou esperando. Sei que Ele breve virá, glórias a Deus, glórias a Deus, breve iremos para os céus. Glórias a Deus, glórias a Deus, breve iremos para os céus. Quero estar preparado para ir contigo morar. Me ensina eu ser prudente para que não ficar, glórias a Deus, glórias a Deus, breve iremos para os céus. Glórias a Deus, glórias a Deus, breve iremos para os céus. Eu sei, Senhor, que Tu estás comigo. Nenhum mal eu temerei, pois Tu és o meu abrigo, em que me refugiarei. Não deixe-me, Senhor, sozinho, sem Ti, para onde eu irei. Tu és o verdadeiro caminho e nele sempre andarei. Encontro nele muitos espinhos querendo me impedir. Mas lembro que não estou sozinho, mas lembro que não estou sozinho e começo a prosseguir. Não deixe-me, Senhor, sem Ti, para onde eu irei. Tu és o verdadeiro caminho e nele sempre andarei. Se possível até chorando, não irei desanimar. Pois o fim está chegando, pois o fim está chegando, logo irei descansar. Não deixe-me, Senhor, sem Ti, para onde eu irei. Tu és o verdadeiro caminho e nele sempre andarei. E nele sempre andarei. E nele sempre andarei. E nele sempre andarei. Quando o novo dia arraiar, irei pedir ao Senhor. Para me ajudar e livrar do tentador. Oh, Senhor, eis-me aqui. Dá-me da Tua graça, ajude a mim. Aqui estou de joelho, me suplicando, Senhor. Senhor, perdoe as minhas faltas, pois eu sou tão pecador. Oh, Senhor, eis-me aqui. Dá-me da Tua graça, ajude a mim. Diante da Tua face, eu quero sempre estar. Solto a misericórdia, solto a misericórdia, que pode me confortar. Oh, Senhor, eis-me aqui. Dá-me da Tua graça, ajude a mim. Tua graça, ajude a mim. Tua graça, ajude a mim. Você vai ficar Não deixes para depois Hoje convém aceitar Amanhã pode ser tarde Cristo vai hoje passar Cristo vai passar E vai me levar Cedo rejeitar Você vai ficar Cristo está convidando Passa para o lado de cá Você está demorando Cristo vai hoje passar Cristo vai passar E vai me levar Cedo rejeitar Você vai ficar Cristo vai passar E vai me levar Cedo aceitar No seu pai morar No seu pai morar E vai me levar Réjeitar Eu vou ficar